Olá meus amigos, hoje eu estou aqui no começo da rodovia municipal Neuza Rezende eu quero levar vocês para conhecer um dos distritos de minha cidade Uberlândia 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 Obrigado. E após mais ou menos 18, 19 quilômetros por aquela rodovia, chegamos aqui em Cruzeiro dos Peixotos. Esse é o local onde teve origem o distrito de Cruzeiro dos Peixotos. O porquê do nome. Por volta de 1905, existiam duas famílias aqui nessa região. A família Camin, que veio da Itália, e a família Peixoto. Naquela época, a família Peixoto cravou um cruzeiro, que não é esse, esse já é outro. Cravou um cruzeiro, que é uma madeira de bálsamo, né? E nessa região, foi construída uma igreja, a Igreja de Santo Antônio. Essa igreja já foi restaurada, não é original. Daqui a pouco, eu vou levar vocês lá para conhecer o interior. Igreja de Santo Antônio. A gente vai levar vocês lá para conhecer o interior. E agora, meus amigos, eu vou levar vocês para conhecer o interior dessa igreja. Aqui estava tudo fechado, mas, gentilmente, eu consegui a chave com uma das moradoras daqui. Vamos entrar lá para ver como que é lá dentro? Meu marido vai entrar, e eu vou mostrar para vocês o interior. Nós entramos previamente, para poder acender as luzes, que estavam muito escuras. Música 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 Meus amigos, e esses são os restos do cruzeiro original. Aquele que foi construído por volta de 1905. Música 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 Música